Mas é a realidade, meu amor O que uma maquiagem não faz O que um cabelo bonito não faz O que um cílios não faz Uma unha Acordo, não acordo bonita não, gente Acordo feia, cabelo assanhado Com bafo Normal, como todo mundo Minha gente, ó Eu tô com uma pintinha aqui Um monte de pintinha Isso daqui é sinal, isso daqui é sinal Mas eu tô cheia de pintinha Porque lá na barra, o muro Fez a festa nas pernas da garota E no bucho Saber de vocês, vocês gostaram da foto Minha gente As fotos ficaram lindas, lindas, lindas Ficou perfeita Eu fiquei revoltada na festa Porque tinha um monte de criança E eu fiquei só um minuto Mas você sabia que... Não tem nenhuma horinha pra pessoa brincar Sim, mas deixa eu explicar Ela foi pra festa da escola Dia das crianças Só que, porém Ela quer ficar o tempo todo no brinquedo E só quer muita criança Então tem que dividir, né, mamãe? Mas dava pra todo mundo... Pra se machucar Pera Pula, pula Tu queria aí quantos minutos? Um em seis Um em seis? Seis Umas seis horas, né, mamãe? Umas seis horas você ficava lá Pulando o dia todinho E não deixava ninguém pular Hum... Boa tarde, meus amores Então vocês estão... Um beijo pra vocês E olha, eu vou botar uma caixinha de perguntas aqui, viu gente? Então vamos lá Já está arretada aqui Porque a primeira pergunta É que a menina lhe chamou de amostradinha, querida Amostrada é o pai dela Eu tô cansada de dizer minha idade pra vocês Não se diz uma idade de mulher Seis anos, minha gente Seis anos Ainda não, meu amor Tô tentando Tô juntando minha moedinha lá A menina está lhe pedindo um arroba Vou dar sim Eu tô gostando Mas eu só não gostei Porque tudo eu quente pegar Quando alguma coisa cai Ela não pode se abaixar Eu quente ir lá pegar E com boa Quando ela está lhe Perguntando se você está indo pra escola Tô sim Eu tô bem sim Tô dormindo muito Pra descansar na beijinha Ela é maravilhosa, né? Mas ela fala muito Esquece Quando for sair com ela Ela me esquece Tchau 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 Tchau